Bom dia, hoje nós iremos iniciar o nosso segundo módulo de geografia com o tema Ásia, regionalização e aspectos naturais. Eu trouxe aqui para vocês o mapa político aqui da Ásia, com a qual nós estamos trabalhando e nós vamos fazer menção desse conteúdo sobre a Ásia, sobre as diferentes regiões também da Ásia. E esse continente, eu trouxe aqui alguns pontos bem importantes para a gente poder entender e conhecê-lo. Sobre o continente asiático, ele representa uma porção do leste da Eurásia, sendo que essa superfície territorial é de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados. Olha algumas características desse continente. A Ásia, ela apresenta grande variedade de ambientes e também de países com características culturais e socioeconômicas distintas. Então, a cultura e a questão socioeconômica são segmentos para que a Ásia tenha esse desenvolvimento no decorrer da sua história. E para facilitar essa compreensão dos principais aspectos desse continente, o qual nós estamos estudando, vamos estudar as suas cinco regiões. Nós temos o sul da Ásia, o segundo é o sudeste da Ásia, temos o leste da Ásia, o quarto, Ásia Central e Centronal e temos o Oriente Médio. Então, essa é a divisão aí dos cinco, as cinco regiões que fazem parte desse grande continente asiático. Bom, eu gostaria de falar para vocês, antes dos aspectos naturais da Ásia, nós temos aí o sul da Ásia. O sul da Ásia, ela tem uma, podemos dizer que é uma massa, uma massa de terra isolada de grandes cadeias de montanhas. Já o sudeste da Ásia, ela engloba uma península, e ela é considerada uma das ilhas, de grande quantidade dessas ilhas. E ela se encontra no Pacífico, entre o Pacífico, o Índico e o Pacífico, e entre a Ásia. Já o leste da Ásia, ele engloba a China, que é um país com maior extensão aí de território do continente. A Ásia Central, centetrional, ela engloba uma extensa porção de terra. E tem um sentido entre leste e oeste. No processo da Revolução Russa, de 1917, essa formação da União das Repúblicas Socialistas, soviéticas, por que socialistas soviéticas? Porque eles optaram pelo bloco econômico socialismo. O socialismo foi um dos blocos que eles trabalhavam nessa formação da União. E aí, por volta de 1924, e teve uma dissolução somente em 1991. E o Oriente Médio, que ele vem se destacando aí com três grandes regiões, religiões. Nós temos o judaísmo, temos o cristianismo e o islamismo. Então, essas cinco divisões aí das diferentes regiões da Ásia, cada uma delas tem as suas significações. Aí vamos para o processo aqui dos aspectos naturais da Ásia, que eu trouxe paisagem, ela pode ser dividida em paisagem de deserto, na Jordânia, paisagem do Planalto, do Tibete ou Nepal, que vocês observam aí quando se fala em aspectos naturais, essas diferentes formas de relevo a qual a Ásia possui. E temos também paisagens montanhosas na Sibéria e na Rússia, paisagens de floresta nos montes aí da Índia e Cás. Então, vejam bem, esses aspectos que nós estamos nos referindo, naturais da Ásia e do continente asiático, nós observamos que a faixa da terra entre a África e o estímulo de Suez, eles formam bem próximo aí do Oceano Pacífico. E graças a essa extensão de território que há, há grandes elevações de fatores continentes. Então, nós observamos que cada paisagem aí, ela tem seu respectivo relevo, sua formação de relevo, que contribui o clima e assim sucessivamente para ocorrer essas grandes elevações aí desses aspectos naturais. Temos aí o relevo, relevo e hidrografia do continente asiático. O relevo, nós sabemos que o relevo, hoje, ele é bem diversificado. Isso depende muito da localidade. Então, nessa questão dos relevos asiáticos, nós temos aí alguns pontos importantes que eu trouxe para vocês. Que o relevo do continente asiático, ele é marcado pela presença de grandes elevações, entre elas a da Cordilheira do Himalaia, e temos também montanhas do Planalto e de Alta Cadeia. Temos na Cordilheira do Himalaia e do Planalto, do Tibete, que eles estão localizados nessa nascente. Eles são de muito assim, podemos dizer, esse continente. Entre eles, eles têm algumas características que eles se destacam devido aos rios, os rios Ganges, o Indo, o Mecob, Yang e o Tisse, e entre outros. Então, esses rios aí, eles fazem todo esse processo da Cordilheira do Himalaia. Então, o relevo, quando se fala relevo, é a forma daquele terreno, é o tipo de terreno que lá existe, se ele é montanhas. Quando se fala de hidrografia, são as bacias, os rios que pertencem. Aqui no continente asiático, eu citei aqui o rio Ganges, o Indo, Mekong, temos Yangtis, que são alguns rios que fazem parte desse continente asiático, as bacias hidrográficas. O clima e formação vegetar na Ásia. Olha, na Ásia, como em outros países também, o clima, ele é diversificado, o relevo é diversificado, a vegetação é diversificada também. Na Ásia, nós temos aqui climas que são de domínio desse continente. Ele tem clima equatorial, com essa parte vermelha que vocês estão observando, observando. Tropical úmido, ele tem um tropical seco, desértico. Isso são climas, quando ele diz climas cálidos, que eles são climas que não são nem muito quentes, nem muito frios. E já climas temperados, ele vem no continental, meridianos, e aí vem os climas frios, que é o polar, que é o polar, alta montanha. Então, eles têm três segmentos, o clima da Ásia. Eles têm três segmentos. Eles podem ser climas cálidos, climas temperados, que eles chamam, que é o mesmo temperado, e temos os climas frios, que eles já são polar e de alta montanha. Ásia, formações e vegetais nativos. Então, todo o território, seja ele qual for, o continente, ele vai vir com essa divisão, de relevo, de clima. E agora nós vamos ver as principais vegetações que existem. Eu trouxe aqui a Ásia, vegetação natural e áreas de cultivo. Então, na Ásia, eles têm os seguintes tipos de vegetação. Tundra, floresta de coníferos, que é também chamada de taiga, floresta temperada e subtropical, vegetação mediterrânea, temos as pradarias, temos estepes, desertos, savanas, florestas tropicais, e também temos vegetação de altitude, áreas cultivadas. Então, esse clima e também a vegetação é de muita importância para o desenvolvimento desse grande continente. Vocês observam aqui também que no mapa, sempre ele vai vir à escala. Então, a escala do continente asiático aqui, nessa questão de vegetação natural, é de 1.300 quilômetros. Está abaixo aqui da Rosa dos Ventos, aí indicando. Muito bem. Olha, queridos alunos, nós temos aqui outra questão importante. Quando eu falei dos grandes rios, na página 354, nós temos os grandes rios de subcontinentes indianos. Então, nós sabemos que o Mar Caspo, ele é considerado o maior mar no interior do mundo, e ele é também na questão de extensão, é bem grande. E uma região de grande estabilidade geológica, nós sabemos que o círculo de fogo, também que encontra-se no Pacífico, esse círculo de fogo, devido a esses vulcões que são ativos, Então, nessas áreas aí, ocorre muito esse processo no continente asiático. E aí, ocasionam certas destruições, não só na parte de meio ambiente, mas também na destruição, devastação de grandes cidades. E diversas regiões do continente asiático também, eles se encontram em áreas que podemos dizer de grandes estabilidades geológicas. Então, por isso que ocorre esse processo aí do círculo de fogo. Então, infelizmente, lá ocorre muito esse processo sísmico, muitos abalos sísmicos, terremotos que causam e geram grandes destruições. E aí, esses vulcões que estavam adormecidos, eles entram em erupção e ocasionam certos problemas, não só em termos de meio ambiente, mas também como na questão da destruição de cidades. E hoje vocês irão responder as páginas do nosso capítulo, porque na próxima aula nós daremos continuidade, vocês vão responder em casa as seguintes páginas. As 356, vocês vão responder também. Deixa eu voltar bem aqui para... Na 349, tem as perguntas A, B e C. Aí vocês vão responder, passar para o caderno. Somente a 349 que vocês vão passar para o caderno. Aí tem a opção A, B e C, que vocês vão passar para o caderno. E não esqueçam que a 356 também tem que ser feita. Porque na próxima aula, temos aí a finalização do capítulo. Então, a 362 também e a 363. Porque na próxima aula nós já vamos dar continuidade da população asiática. Então, que Deus abençoe vocês e fiquem em casa. Um grande abraço.